Mas, 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 não já acabou com os A.D.A. E os terceiros vai ser os próximos, belícia nós vamos terminar Porque o Jaca tá tudo no óleo, vamos chegar dando rajadão, Jaca, Trovão e A.R. baby Belícia não sustenta o poder de fogo da gente vermelho, vermelho, vermelho Quando acabar com os TCP, JO vai virar CB